...de escrever, como ele diz Regina, Elisete e Maísa. Desde que seu soco atemporal foi bem descoberto por rádios americanos, seu nome foi Kut, e ele voltou a ser musical com toda a força, numa bem-sucedida mistura de jazz, moça e outras influências. Seu concerto em Los Angeles, na frente de um orquestro de Trina Músicos, foi filmado pelo projeto Pai Ness, e será apresentado hoje com exclusividade. Verucai terá como convidados muito especiais, que já estão aqui, posicionados, Carlos da Fé, Tastrova, Temos aqui os músicos do projeto Coisa Fina de São Paulo. E aqui, uma orquestra de cordas, formada por 14 instrumentistas fenômenos, músicos da orquestra experimental de trabalho. Um grande prazer para nós, Damiro, termos a presença tão inútil de tantos talentos aqui para esse conselho. E agora, eu tenho a satisfação de chamar até aqui, Arturo Pelocai. Arturo Pelocai. E hoje, com você, vou tomar uma coisa legal de música. E vamos nessa música. Primeiro, eu vou fazer a espécie. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.